E aí, seja muito bem-vindo a mais uma Resolução dos Simulados. Eu vou te deixar agora com o Gustavo Mendes, nosso tutor de turma, e ele vai resolver uma super questão pra você. Vamos lá? Fala, galera! Gustavo na área e bora pra mais uma questão. Um dos direitos do administrador de fundos de investimento sem prévia autorização de uma assembleia de cotistas é aumentar a taxa de administração? Não. Se fosse reduzir, ele poderia, sem assembleia, mas aumentar ele precisa da assembleia. E escolher empresas de auditoria e custódia? Sim, é a resposta correta. Ele não precisa de assembleia pra escolher auditoria e custódia. Claro, seguindo algumas regras. Por exemplo, a auditoria tem que ser independente, não pode ter vinculação ao administrador. Mas vamos lá. Alterar política de investimento também precisa de assembleia, apropriar-se de parte do patrimônio do fundo, nem se... Não vamos nem comentar se o administrador pode pegar aí dinheiro dos cotistas, tá bom? Aguardo vocês num próximo encontro. Um abraço! E aí, você gostou da resolução de simulados? Espero que sim. Lembre-se que nós temos uma playlist completa aqui no nosso canal com várias outras resoluções de questões. Entra no canal, se inscreva no canal, deixe um joinha aqui se você curtiu essa resolução, porque além de ser importante pra gente receber um feedback dessa construção de conteúdo que a gente faz aqui, também é importante pro algoritmo do YouTube entender e entregar esse conteúdo pra mais colegas que estão se preparando pra certificação, tá bem? Um grande abraço aí do professor Antônio Walter, e a gente se vê aí em mais um Simulado Comentado. Até lá! Tchau! 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 Tchau!